Olá pessoal, hoje iremos falar sobre Manuel Luiz Golcha, sua história e trajetória. Manuel Luiz Golcha nasceu em 25 de dezembro de 1954, em Lisboa, Portugal. Como dito, Manuel Luiz Golcha nasceu em Lisboa, porém ele se mudou para Coimbra, ainda estudou e viveu até por volta dos 17 anos, quando retornou à Lisboa. Ele foi ator profissional de teatro durante cerca de 10 anos, atuando em várias peças que tiveram repercussão na televisão portuguesa. Como apresentador, ele começou na televisão em um programa de culinária por volta de 1984, dedicado à confeitaria. Nesse sentido, ele também escrevia livros de receitas, especialmente de doces. Um livro a ser destacado é Em Banho Manel, de 1983. Por ser sucesso nos programas culinários na televisão, ele foi convidado para apresentar outros tipos de programas na televisão portuguesa, com temas como variedades e atualidades. Alguns dos programas que podemos destacar onde Manuel Luiz Golcha foi apresentador são O Talent Show, uma canção para ti, o programa Olá Portugal, o programa A Tua Cara Não Me É Estranha, o programa Em Família, o programa Big Brother 2021, e o Masterchef Portugal 4. Então, pessoal, foi isso. O Manuel Luiz Golcha é realmente um dos maiores apresentadores da televisão portuguesa e tem feito muito sucesso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.